Seus Olhinhos Eu sinto vontade de dançar Ah, quando eu vejo seus olhinhos É como se fosse viajar Pro mar ou pra serrar pra descansar Vem cá, vem cá, vem cá Que eu quero ver os seus olhinhos revirar Vem cá, vem cá, vem cá Que eu quero ver os seus olhinhos revirar E é tão bonito como ela dança Com a sua saia vem girando e me encanta Tambor no baile, o povo dança No carimbó a gente brinca, gira e canta No carimbó a gente brinca, gira e dança No carimbó a gente brinca, gira e canta No carimbó a gente brinca, gira e dança Vem cá, vem cá, vem cá Que eu quero ver os seus olhinhos revirar Vem cá, vem cá, vem cá Que eu quero ver os seus olhinhos revirar E é tão bonito como ela dança Com a sua saia vem girando e me encanta Carimbó, 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 tambor no baile O povo dança No carimbó a gente brinca, gira e canta No carimbó a gente brinca, gira e dança No carimbó a gente brinca, gira e canta No carimbó a gente brinca, gira e dança E vem cá, vem cá, vem cá Eu quero ver os seus olhinhos revirar Eu quero ver os seus olhinhos revirar Vem cá, vem cá, vem cá Eu quero ver os seus olhinhos revirar Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá Obrigado.